E aí pessoal, tudo bom? Estão planejando o próximo destino já das férias? Então continua aqui comigo nesse vídeo que você vai ver algumas dicas muito eficientes para você comprar passagens aéreas mais em conta e não sair num prejuízo maior do que você possa esperar Fica ligadinho, assista até o fim do vídeo e não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais que estão aqui para você ficar acompanhando em tempo real como que é o dia a dia do canal, tá bom? Então vamos lá! Pessoal, como é difícil decidir onde a gente quer passar as próximas férias quer dizer, difícil decidir não difícil é encontrar passagem aérea em conta principalmente nas épocas de maior demanda aqui a gente sabe que é dezembro, janeiro, junho e julho principalmente se a gente estiver falando de destinos internacionais aqui no Brasil também funciona como alta temporada os meses de junho, julho e dezembro e janeiro mas de uma forma diferente, né? porque a gente em julho, se a gente está aqui no Brasil a gente está nas férias de julho a gente tende a querer ir para o frio então a região norte e nordeste elas têm baixa temporada nessa época já quando é o contrário, quando é o verão o destino mais procurado do Brasil é o nordeste principalmente por conta das praias mas não são exclusivas no nordeste, né? você, todo local litorâneo tem uma grande demanda de pessoas então se você está procurando viajar fora da muvuca evite esses quatro meses do ano que são dezembro e janeiro, né? e junho e julho altas temporadas lá fora do Brasil também, tá gente? às vezes as pessoas querem conhecer a neve às vezes eles querem ir no verão porque o verão tem dias mais extensos e você aproveita mais para viajar e isso é show de bola eu mesma faço uso dessa técnica mas lembre-se que a passagem aérea você chega a ser muito mais cara às vezes até o dobro do valor da passagem aérea para outras datas do ano então se você acompanhar esse vídeo até o final você vai ver algumas dicas que eu vou deixar para vocês sobre as passagens aéreas e também que o barato pode sair caro, hein? fica vendo, fica ligadinho então a gente vai começar a falar do mito ou verdade de melhor dia da semana para a compra de passagem aérea Amanda, eu já ouvi dizer que é melhor de madrugada ai, tem gente que fala que de terça e sexta são os melhores dias tudo mito não tem uma data exata um dia da semana um horário exato para você comprar passagem aérea porque existem muitas empresas muitos sites que eles lançam promoções durante o dia então às vezes a pessoa está lá no horário do almoço vai dar uma conferida e pum acha uma ótima promoção excelente ai tem gente que está surfando na internet na hora da novela das nove lá e pum acha uma ótima promoção então não tem gente uma fórmula milagrosa para o melhor dia para você comprar a passagem aérea tá bom? então mito se você quer buscar passagens aéreas mais em conta você vai ter que buscar todos os dias entrar esporadicamente nos sites ficar ligadinho ativar as notificações nos sites que vocês costumam a fazer compra de passagem aérea pedir para o site mandar para vocês e abaixar o valor da passagem aérea para vocês serem comunicados tá? então não existe data para você comprar a passagem aérea mais em conta mito ou verdade de dia da semana melhor para você viajar verdade quando o assunto é embarque não estamos falando de compra agora é embarcar pegar o avião existem sim dias melhores para você embarcar e ter uma diminuição de até 30% aí na sua passagem aérea e eles estão muito ligados ao tempo que você pretende passar no local se você está planejando ir para fora do Brasil né? se você está planejando ir lá para os Estados Unidos vamos supor e você está considerando já que você está indo fora da temporada para você já ter uma diminuição do valor da passagem então você vai lá para fazer a compra e você quer passar 8 dias lá nos Estados Unidos então a melhor data para você embarcar sendo que você vai ficar mais de 7 dias é embarcar de segunda ou de terça e retornar na quarta ou na quinta novamente embarca de segunda ou terça retornando na quarta ou na quinta voos internacionais acima de 7 dias se você for passar abaixo de 7 dias o bacana é você embarcar de domingo e voltar antes da sexta-feira então aí você tem de 6 de 5 a 6 dias aí para você fazer o seu tour internacional ainda de domingo a sexta-feira é o melhor prazo para você ficar fora do país abaixo de 7 dias voar em promoção é muito bacana né nossa vou se encontrar lá uma grande promoção lá nossa meu destino chegou a hora é agora que eu vou gente o barato pode sair caro por quê? vou explicar para vocês quando a gente está comprando passagem aérea às vezes no calor do momento a gente não vê as entrelinhas gente viajar para o exterior com pouca bagagem é possível eu vou ainda mostrar aqui para vocês no canal que eu fiz o meu tour pela Europa com uma mala de mão super tranquilo lógico repetir roupas mas foi possível mas dependendo do destino que você vá se você for no inverno é humanamente impossível você conseguir viajar com uma mala de mão e muitas dessas passagens que você vai achar com valor atraente já tem esse problema então a gente tem que tomar muito cuidado com bagagem veja bem se a bagagem despachada está impusa pelo menos uma mala não agora agora temos várias leis que desobrigam a companhia aérea a dar as malas despachadas junto com o valor da passagem então as vezes eles abaixam o valor da passagem porque você vai ter que pagar extra pelas bagagens e não é um valor muito bacana aqui no Brasil pode até ser um valor mais em conta mas lá no exterior lembro que é sempre moeda de fora tem UF está gastando então tomem bastante atenção na hora de fazer a compra olhem lá na mala a quantidade de malas que você pode levar se for só mala de mão considere a época do ano que você está viajando se você for viajar no inverno não é interessante você ficar com uma única mala de mão tá bem segunda coisa o que a gente tem que prestar atenção na hora de comprar passagem aérea para o barato uma saia cara horários gente às vezes o horário que você está chegando lá você pode perder um dia todo da sua acomodação veja bem que a acomodação a gente paga diária então a sua diária começa a valer às vezes na maioria dos hotéis começa a valer as duas horas da tarde aí se você chega num voo que você pegou aqui no Brasil às sei lá três horas da tarde você vai chegar lá duas horas da manhã você já perdeu praticamente a sua diária toda você já perdeu oito horas da sua diária mais ou menos né porque o check out você faz em torno do meio dia dez horas da manhã depende do hotel doze a quatorze horas de quatorze a dezesseis horas da sua diária você já jogou fora então a gente tem que prestar atenção no horário que a gente vai chegar lá além do que é perigoso às vezes o local que você vai chegar porque você não vai conhecer então chegar à noite realmente é muito complicado tá se você já tiver um carro alugado enfim tudo bem mas ainda assim a seu critério porque novamente você não conhece o lugar né então você vai se aventurar por terras desconhecidas às vezes nem falando idioma e chegando de madrugada o que eu acho muito complicado segunda parte dos horários é voo muito cedo se você pegar um voo que sai do local às seis horas da manhã às cinco no primeiro horário pensa quanto tempo antes você vai ter que sair do hotel né aí você já tá perdendo novamente metade da sua estadia mais o café da manhã que às vezes tá incluso se não tiver incluso tudo bem mas o café da manhã se estiver incluso e você também vai ter que considerar que gente às vezes tanto na chegada quanto na saída o local que você tá não tem ônibus pode não ter ônibus 24 horas ou o ônibus corre até as dez da noite começa novamente às seis horas do outro dia então se você tiver em um desses dois encaixes veja que você vai ter que pagar mais pelo deslocamento de táxi olha só que já tava ficando barato lá na passagem aérea você já tá tendo que gastar aí de repente em outra moeda por conta de você ter chegado mais tarde ou saído bem cedo e compensado no valor da passagem são coisas que você tem que pôr muito na punta do lápis mas a medo o valor é tão mais atraente será que vale a pena eu arriscar porque nossa tá tendo muita diferença gente pode ser que dê bastante diferença mesmo principalmente se você estiver falando de um destino internacional mas não esqueçam de pôr na balança o valor que você vai gastar extra né porque ainda passagem aérea de repente você ainda consegue parcelar mas lá você chegando você tem que pagar a vista às vezes no cartão de crédito e ainda só o IOF isso é muito particular tá gente eu não recomendo porque eu acho que você contar com despesa extra é muito arriscado porque às vezes pode sair mais caro do que você imagina outra coisa que mostra que o barato pode sair caro conexões gente às vezes o voo que você está comprando lá que é mais em conta envolve três conexões né gente considere o tempo de deslocamento de um portão a outro de embarque você vai ter que pegar às vezes você vai ter que pegar sua bagagem lá no baggage claim subir descer correr voar pra você chegar a tempo de pegar o outro voo e daí você vai ter às vezes passar pela imigração fila de imigração enfim gente você pode acabar perdendo seu voo de conexão aí sim a gente aí sim porque eu vou lá fora em dólar à vista aí vai ser uma coisa muito boa um dinheiro muito bem gasto né sendo que você já tinha seu voo de conexão e acabou perdendo porque era muito curto o tempo né entre o desembarque de um e o embarque do outro então dê uma olhada no tempo ó tempo entre as conexões não caia nesse tipo de selada gente isso é muito comum embora seja ruim embora deveria ser proibido a gente às vezes né acaba fazendo a escolha aí pela passagem aérea um pouco mais barata e não se atenta às diferenças de conexão mas Amanda qual que é o tempo melhor pra você pegar entre uma conexão ou outra? no mínimo no mínimo três horas parece muita coisa né gente mas dentro do aeroporto o tempo passa tão rápido principalmente quando você começa a andar dentro do aeroporto às vezes você tem que andar uns quatro ou cinco quilômetros de uma ponta a outra porque uma ponta você chegou a outra ponta que você vai sair então realmente no mínimo três horas e quanto maior for a tua escala melhor pra você ter garantia que você não vai perder o teu voo outro ponto do o barato pode sair caro por conta de ser passagens aéreas mais baratas a gente pode ter acesso a algumas low cost as companhias low cost são aquelas que fazem por baixo custo por isso de low cost às vezes por ser baixo o custo você também está perdendo lá na refeição às vezes você vai ter que comprar água você vai ter que comprar refrigerante você vai ter que comprar a refeição e às vezes isso não é interessante né de novo você está pagando em outra moeda a vista no cartão ou no dinheiro então é uma coisa de se pensar também dê uma analisada se você tem as refeições inclusas ou não na tua passagem então por fim chegamos a parte interessante que é dicas de como diminuir o valor da passagem gente importantíssimo você ter flexibilidade na tua agenda para embarcar se você tiver flexibilidade você pode embarcar numa terça numa segunda voltar numa quinta ótimo você já tem uma chance muito grande de diminuir o valor da tua passagem se você conseguir fazer as suas férias fora dos períodos de dezembro janeiro junho julho nossa você já aumentou em muito teu desconto super super indicado se você conseguir fazer isso tá mas Amanda eu não consigo meu Deus do céu é o único período para tirar férias então recorra as datas entrando embarcando numa segunda voltando numa quinta tem esse jogo de cintura e a grande sacada que eu faço muito uso são as milhas aéreas as milhas aéreas você consegue às vezes se credenciando lá se inscrevendo no site das próprias companhias aéreas aí cada bom que você faz você vai ganhando milhagem ou pelo cartão de crédito que é o que eu utilizo aí cada vez que você faz um valor lá compra um valor em real você recebe o valor das suas compras convertidos em pontos às vezes cinco reais equivale a um ponto daí você vai juntando pode ser que no dia que você for viajar no dia que você for comprar passagem aérea você não tenha o valor total em milhas aí o que você pode fazer você pode simplesmente comprar um trecho ou abater o valor da tua passagem aérea e o restante você paga no cartão ou de outra forma aí e o restante você paga no cartão milhas aéreas que são as pontuações de cartão de crédito ou direto na milhagem da companhia aérea são excelentes formas de você economizar aí na tua passagem aérea e dar resultado sim tá gente eu tô falando por mim porque eu sempre uso milhas pra fazer qualquer viagem até aqui dentro do Brasil eu tento comprar as passagens com milhas tá bom só lembrando que mesmo que você utilize o cartão de crédito pra fazer milha pra aumentar sua pontuação gente toda a despesa no cartão de crédito internacional você vai pagar o IOF então o valor que você faz a despesa não é o valor que vai vir na tua fatura vai vir o valor da despesa crescido de IOF então não se esqueça disso tá lógico que o valor de compras em dólares as suas milhas acabam a sua pontuação acaba sendo um pouco maior mas gente não esqueça que é cartão de crédito cartão de crédito é uma coisa que a gente tem que usar muito conscientemente com muita consciência pra não acabar prejudicando todos os nossos planos e aí a gente acaba nem conseguindo viajar pra fora do país tá bom então se você já tem o seu passaporte em mãos já tem um destino aí na cabeça começa a procurar passagem aérea dê preferência pra embarcar naqueles dias que eu falei pra vocês e se por acaso você ainda não tem seu passaporte clica aí no izinho que ele vai te levar direto lá no meu vídeo de passaporte passo a passo e você não vai se perder pra fazer o seu passaporte tá bem? então gente é isso não esqueça de curtir esse vídeo de compartilhar entre os seus amigos não esqueça de seguir o canal nas redes sociais que estão todas aqui do lado já se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações e aí você não vai perder os outros vídeos que eu vou lançando aqui sobre viagem internacional sobre viagens que eu já fiz roteiros de final de semana o canal tá cheio de coisa pra quem gosta de viajar tá bom? um beijo e até a próxima gente tchau tchau e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma